Ser uma talentosa do surf feminino, eu sinto super feliz, sabe? É uma coisa que eu gosto muito. É o meu dia a dia, é uma coisa que eu me inspiro em mim mesma. As meninas ficavam em choque, porque a Silvana entrava na água, porra, e queria dar aéreo, que falasse, caraca, do nada sou eu, a parada era essa. Então as meninas sempre, eu acho, que tremiam muito na hora de entrar na água pra surfar contra mim. Então acho que isso era a diferença, né? Que eu sempre fui muito radical, né? Desde da minha infância, da minha geração mais nova até agora. Eu gosto de arriscar, mas eu gosto desse meu surf agressivo. Eu acho que isso é o meu diferencial, de ter as manobras radicais. Eu sempre gosto de passar do meu limite, então acabo evoluindo cada vez mais. Por isso que eu tenho tanta lesão. Essa última lesão aconteceu no flúter e foi só o impacto da manobra pra água, assim. Acabou pegando o ligamento cruzado ali anterior. E aí já vem médico, aí toda aquela história de novo. É difícil, né? Você lidar com tantas lesões, né? Mas graças a Deus eu não perdi a cabeça. Eu botei pensamento negativo, sempre positivo. Acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu acho que agora é trabalhar em cima pra ficar forte. Quero a Silvana a melhor de todos os tempos, fisicamente, psicologicamente, pra essas lesões não acontecerem mais. Poder mostrar pra todos eles que eu tô lá fazendo o meu melhor. Eu diria que essa nova geração, de uma maneira geral, o Brasil e o resto do mundo, eles enxergam a Silvana Lima como um ídolo. Um ídolo que realmente representa a bandeira do Brasil e que eles se espelham muito em tentar chegar aonde a Silvana Lima chegou. A Silvana, na minha opinião, ela não tem nada pra provar mais pra ninguém. Ela venceu quatro etapas do Circuito Mundial, bicampeã mundial do QS, já foi bicampeã brasileira, vice-campeã mundial, então ela já provou tudo o que tinha que provar. O que eu mais curto no surf é viajar, claro, conhecer vários lugares, várias ondas, conhecer pessoas diferentes, mandar aquela manobra super radical. Isso é importantíssimo, porque o juiz gosta e as pessoas que estão assistindo gostam mais ainda. O melhor de você voltar pra sua cidade de Natal é ser bem recebida, né? Isso eu acho que é um carinho que não tem preço, né? Então é uma coisa que eu me sinto bem, porque todo mundo me conhece desde criança, né? Até os próprios pescadores também, amigos do meu pai, da minha mãe. Viu crescendo a cidade inteira, então viu a dificuldade que a gente sempre teve. E hoje eu tenho um talento, eu tenho uma oportunidade de poder ajudar muita gente, principalmente minha família. É uma coisa que eles ficam felizes, né? Então sempre que me contam, eu dou os parabéns e pergunto como é que tá, se ainda tá no circuito, então isso é uma coisa muito boa. Eu tento dar um exemplo, né? De força e vontade, de acreditar, de ter vontade de chegar lá. Eu me imagino com títulos, então é uma coisa que eu vou trabalhar bastante e vou à busca. E nas Olimpíadas a gente vai conseguir medalha, não importa a cor, mas eu quero medalha aqui, ó, no peito. Eita! Obrigada! 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 Obrigado.